A CIDADE NO BRASIL 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 É que quando a pessoa é boa como você E faz a gente se sentir desse tamanzinho Porque você fala Meu Deus, como é que ele pode fazer tanto? Como tantos empresários, empresas E tantas pessoas poderiam ter esse exemplo Agora na pandemia está se falando muito disso, né Henrique? A gente tem que adotar pelo menos uma pessoa Adotar sim Acolher com amor em primeiro lugar Mas também ajudar no que essa pessoa precisar Quem pode adotar alguém Por que a gente não faz isso a vida toda? Não só numa pandemia, né? Num negócio mundial Por que todo mundo não adota alguém para ajudar? Porque por menos que você tenha Talvez você vá ter um pouquinho mais do que alguém Acho que vai faltar gente para adotar Porque se cada um adotar um Um tem condições mínimas Mas você sabe que essa experiência de adotar Praticamente é muito vivida pelos pobres E o pobre tem um saquinho de açúcar Que o vizinho mais pobre não tem Ele reparte É isso mesmo Agora é hora dos ricos Dos remediados Dos que tem emprego Que tem casa Acolher Ajudar Acolher Porque tem que existir um conceito De tirar proveito disso Mas é muito importante, né? Eu acho que falando em mídia Em tudo É muito importante que as pessoas conheçam mais As pessoas já sabem do trabalho que é feito aqui Mas que possam conhecer cada vez mais Porque à medida que você conhece Você tem essa disponibilidade Essa vontade de ajudar Porque é o que você está falando Eu não sei como as pessoas Podem fazer diferente disso Como que a gente vai Dar saúde ou não Mediante a condição financeira O dinheiro que vai estabelecer Não é? Então isso que você está falando É muito importante Todas as vezes que a gente puder Levar o nome do hospital Para mídia Para imprensa Para programas de televisão Meu Deus do céu Conte comigo nisso Porque eu acho que isso tem que se expandir mesmo Cada minuto mais Que é o que vocês estão fazendo aqui Pelo YouTube Pela Rede Vida E que todo mundo possa de alguma forma Ser tocado E conhecer de verdade esse amor E confiar Aprender a confiar Por isso que existe o programa Acima de todo o amor Sim Porque ele é insistente Que essa é a solução Mas Amanda Agora nós queremos saber de você Onde é que você Por onde eu ando Por onde você anda Conta um pouco a história Porque você sempre está na mídia Mas nem todos acompanham a sua vida O programa do amor tem a fidelidade dele Henrique, o amor move a nossa vida E a gente que ama o que faz E não é todo mundo que pode trabalhar com o que ama Eu digo que quando a gente ama o que faz E pode trabalhar com isso Chama-se missão Então eu acho que eu tenho uma missão com a comunicação Você tem a sua missão E juntos a gente sempre pode ser melhor Eu venho de uma cidade chamada Ibaté Que é próxima aqui Me mudei para São Paulo aos 17 anos Depois de terminar o meu colegial E comecei a batalhar Meu primeiro trabalho na TV Foi o programa Fantasia no SBT Foi uma... Eu digo assim Que quando você está muito... Ainda não viveu muitas coisas O impossível parece mais distante Eu era uma menina de 17 anos Que saí da pequena Ibaté Com 30 mil habitantes Fui sozinha para São Paulo Ibaté pertinho de São Carlos É, do ladinho E participei de um concurso com 12 mil candidatas E fui escolhida pelo próprio Silvio Santos Que bênção Bom, né? Porque para mim o impossível não existia Então eu acho que essa fé, essa garra, essa vontade de vencer De saber que as coisas não são fáceis para ninguém Todo mundo tem os seus desafios Isso faz a gente ir além E aí fiz o Fantasia no SBT Depois trabalhei... Passei por quase todas as emissoras Trabalhei na Record Trabalhei na Gazeta Na RedeTV Para Globo Eu fiz o GloboSat O Pay Per View de rodeio Há 15 anos atrás Que eu fui uma das pessoas que começou esse mercado Por isso que eu citei no início da entrevista Que eu até gravava muito aqui por essa região Gravei o Alan Jackson na sua fazenda Você se lembra disso? É, foi Tem... Quase 20 anos isso Tem muito tempo Uns 15 É, por aí E hoje eu estou na TV Aparecida E na Rede Brasil Na Rede Brasil a gente faz um programa Voltado ao público feminino Com informações também Tem conteúdo médico Tem bem-estar, qualidade de vida E na TV Aparecida Que é uma emissora que eu amo Que eu acredito Eu sou muito religiosa Eu sou católica, muito devota Então, como o Henrique disse Está lá, me aproximou ainda mais disso tudo Eu tenho dois programas lá O Revelações Sertanejo Que é um reality show de música sertaneja Onde a gente recebe candidatos do Brasil todo Que se apresentam, cantando E no final tem sua premiação Eles ganham o EP Enfim, todas aquelas coisas É um programa que a gente mexe com sonhos e histórias de vida De gente que se superou para estar ali Que é bem a cultura brasileira É, e o outro programa ainda não estreou Já está gravado Era para ter A estreia teria sido agora no início de abril Mas devido à pandemia A gente esticou isso É, adiou isso O programa vai se chamar De Papo com a Amanda E é um programa onde eu entrevisto Pessoas que são inspirações de vida Aliás, já fica aqui o meu convite Já falei com a Karina Para que você possa um dia Fazer parte desse projeto com a gente Eu tenho quatro, cinco programas gravados Então nós vamos gravar realmente Com formadores de opinião Cantores, músicos, médicos Enfim, gente que tenha história de vida para inspirar E além disso tem o canal no YouTube Tem as redes sociais Só colocar a Amanda Françoza lá Que vocês me acham em tudo A gente produz bastante conteúdo também Que leve um pouco mais de conforto De acolhimento A gente sempre tem palavras boas também Para passar para quem segue Imagino você trabalhando na Rede Aparecida E tem uma Ela tem uma missão importantíssima De evangelizar Mostrar os segmentos todos De uma cultura que existe no país Sim E você é bem essa imagem de uma brasileira Que sabe valorizar as pessoas humildes Sabe valorizar as coisas importantes Então eu imagino que você está vivendo Dentro de um ambiente Que está crescendo muito A Rede Aparecida hoje Ocupa um espaço importante na mídia É verdade E tem um segmento Sem dúvida É uma Eu fico muito feliz de ver que Como eu sou ecumênico Eu vejo A forma que Os evangélicos Chegaram na mídia Acho que primeiro Que a nossa Religião Que é católica E ocuparam espaço Por competência deles Claro E chegarem E E foram lá E E leva a palavra de Deus Com muita facilidade Que é o que importa Pela mídia É Então quando eu vejo O crescimento Da Rede Vida Da Canção Nova Da Rede Aparecida Eu fico feliz Porque eu falo Bom Nós temos de colocar A nossa religião Num nível Que ela merece Porque Ela é muito forte Muito importante E ela tem esse Esse braço Muito forte Da Da mãe Que Que acolhe o filho Que a imagem Nossa Senhora Para nós Católicos É a intercessora Eu falo Muito simples Assim E meu pai Era sempre E eu acho Que a maioria Dos pais São muito bravos Ou mais Enérgicos E E a mãe É que intercede Para Para chegar O recado Do filho Então eu falo Bom Pelo menos Nós temos Uma virtude De ter o colo Da mãe A essência Da vida Foi Deus Que deu Para cada um De nós Mas ele Deu uma mãe E por isso Quando eu vejo A imagem Nossa Senhora Eu também Valorizo muito Enaltecer A intercessora Deus Que é Nossa mãe Nossa Senhora E a história De ela ter Se manifestado Em Aparecida Do Norte É um orgulho Para o Brasil Que Nossa Senhora Se manifestou aqui De uma maneira Clara Científica Que tem a prova Do milagre Da manifestação Da Nossa Senhora Então eu fico Com esse crescimento E agora De eu saber Que você está lá Parabéns Para a rede Aparecida Essa morena aqui Qualquer um de nós Queria ter ela Queria ter ela Aqui no meu programa Fazendo Mas eu aprendi Com a história Do livro Amanda Que chegar Nas pessoas Ajudar as pessoas Também pela comunicação É uma arma Poderosa Com certeza Eu Você não tem ideia A essência Do livro Se eu te falar Dinheiro O livro Deu Quando nós lançamos Deu Mais de 100 milhões Para o hospital Esse livro Assim De doação De quem leu o livro Mas Eu acho que O melhor do livro Foi Que ele conseguiu Transformar Revitalizar E enaltecer A fé das pessoas E o segundo livro Que é a providência Que eu vou te dar hoje E até vou te dar agora No fim do programa O segundo livro Coloca um pouco disso Mas 90% das pessoas Que eu posso dizer O efeito do livro Acima de tudo amor Foi realmente Enaltecer a fé Você não tem ideia O tanto que ele foi importante Eu acho que ele Ele mudou a fé De muitas pessoas Cresceu a fé Então você Estando lá Na Na rede Aparecida Eu fico muito feliz Porque você junta Toda essa beleza sua Essa humildade sua Essa sabedoria sua E vai ajudar A rede Aparecida A crescer Muito obrigado Eu estou muito feliz Eu queria Apresentar para vocês Essa morena linda Que faz parte Da nossa família Eu morro de orgulho Da bondade de Deus Ter dado tantas morenas Para nós E aqui temos uma Tão linda Quanto a Amanda De coração E de alma E de corpo Que é uma pessoa maravilhosa Dividir para vocês E dividir para vocês Esse orgulho Que nós temos Ela No cash Na família Do hospital do amor Amanda Amanda Deixa só um recado Para as pessoas Que nós Todo mundo Tem vontade Também Saber Por que que você Está tão apegada Ao hospital do amor Você já explicou no começo Mas dá um recado Para as pessoas Conhecerem mais O hospital do amor Querido Quero que você saiba Que eu já te falei mil vezes Mas não canso de dizer Do respeito Do carinho Da admiração Que eu tenho por você Eu dei uma entrevista Há um tempo atrás Para um Para um veículo De comunicação E eles me perguntaram Você tem algum ídolo? E muita gente viu isso Não sei se chegou até você E eu disse Olha Eu acho que esses ídolos Ah Alguém na música Eu disse Eu gosto de todo mundo Acho que todo mundo Tem o seu valor As pessoas Que nos enriquecem Seja com entretenimento Com a música Com a leveza Mas eu tenho Um homem Que eu admiro muito Que é o presidente do hospital Que é o Henrique Prata Eu disse isso Eu achei que era meu pai Que você ia falar Mas eu sou Também Que se estende Né Teu pai que começou Mas assim De verdade Porque eu conheço O teu trabalho Eu conheço você Eu sei da tua integridade A essência mesmo Exatamente Eu vivo isso Junto com vocês E assim Quero sempre me colocar A disposição Para o que você quiser Quanto mais eu puder Fazer parte disso Mais honrada e feliz Eu vou ficar Você tem a certeza Certeza absoluta Que você que está em casa Também receba Todas essas graças A gente falou Tanto em milagre Em fé Que a sua família Seja abençoada Nesse momento Que a gente vive Com saúde Com união Com boa convivência Que a gente seja Mais leve Com as pessoas Que nos cercam Que a gente Tenha sempre amor Uma palavra de acolhimento De amor Para distribuir Por onde a gente passar Que Deus E Nossa Senhora Possam nos abençoar E abençoar Especialmente você E essa equipe Que se estende A mais de 5 mil pessoas Que eu sei Que fazem parte Dos projetos E todo mundo Que passa por aqui Né Henrique Todas as pessoas Que são abençoadas Também Com a presença Com a presença da Amanda Que Deus abençoe todos E eu volto Se Deus quiser Logo para contar Que meu tio Também foi curado É O tratamento Cada estágio De doença É que determina A chance dela Mas esperamos Que ele tenha a chance E pela bondade de Deus Que esteja tudo de melhor Fica aí no terceiro bloco Vocês vão adorar a entrevista Seguindo esse caminho Da fé Com uma pessoa Que eu admiro muito Fica aí Que vocês vão adorar Não foi muito Mas doei o que pude Querendo Deus Logo tudo se irá passar Avisando a todos Minha família Já está agora contribuindo Esse hospital É de Deus Ele não pode parar